Então, estamos de volta à rotina, né? Já estamos em casa, como vocês viram aí no último vídeo. E eu já tô aqui, ó, a lindona que já tá trabalhando. Eu tô esperando ela acabar o serviço dela, pra eu estender aqui as roupas e colocar aquele resto, tudo ali que tá na bacia, pra bater também. Aí, gente, o meu treino funcional, né? Que eu comecei a fazer, eu fiz uma semana direto. Aí, essa semana que eu fiquei lá na minha mãe, na minha avó, eu não fui, né? Porque eu tava em Mãe Jesus. Aí, ontem, que foi segunda-feira, foi dia 15, né? De outubro. Então, foi dia dos professores. E também foi feriado dia do comércio aqui no Rio. Então, não teve aula por conta do dia dos professores, que o professor ficou de folga. E hoje, que é terça, dia 16, que eu tô continuando o vlog de ontem, que eu postei, a gente não sabe se vai ter treino hoje ou não. Não, eu estou esperando a resposta do pessoal do grupo, pra saber se vai ter ou não, porque aqui está com tempo de chuva. Há duas horas atrás, estava garoando, né? Serenando. Então, quando chove, também não tem treino. Então, eu tô esperando só a resposta. Se tiver treino hoje, eu vou estar emendando aí no vlog, que eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês. Porque eu estando sozinha, não tem como eu gravar. Mas aí eu vejo se eu consigo gravar pra vocês. E aí O que é isso? 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 Já descasquei 1 cebola bacalé, deixei aqui o sal também e o óleo aí eu vou colocar o alho o liquidificador Aí eu vou colocar a cebola, vou picar ela aqui pra ficar mais fácil pra ela bater. Então eu não vou colocar a cebola toda, eu vou colocar só a metade da cebola. A metade tá aqui, eu vou guardar. Aí eu vou colocar uma colher de sopa de sal, não tá nem tão raso e nem tão grande. E vou colocar uma quantidadezinha boa de óleo, uma quantidade que dá pra bater bem, mais ou menos 100ml de óleo. Aí agora eu vou bater. Eu vou fazer o temperinho simples, tá gente? Esse tempero aqui serve tanto pra fazer arroz, pra temperar carne e o que você quiser. Tem gente que coloca aqui aquelas folhinhas verdes, coentro, salsinha, manjericão. Se você quiser colocar também, fica bom. Só que aí o arroz vai ficar meio verde. Aí você bate separado o alho que é pra fazer arroz e o outro alho que você quer pra temperar carne com aqueles temperinhos verdes, tá bom? Aí agora eu vou bater aqui. Aqui eu já deixei dois vidrinhos, tá? Com tampa, porque eles vão ficar na geladeira. Então tem que ser com tampa, senão a geladeira vai ficar fedendo, tá gente? Aí ó, ele fica assim ó. Bem cremoso. Uma dica, você já lava o seu liquidificador assim que você acabar de bater, tá? Pra o cheiro do alho não ficar agarrado no seu liquidificador. Senão depois fica difícil pra sair, tá? Depois você tem que passar água sanitária. Aí ó, esse daqui é o que eu vou usar agora. Eu vou fazer o arroz. E esse daqui eu vou guardar na geladeira. Aí gente, agora eu vou fazer o meu arroz aqui normalmente, tá? Tô cozinhando feijão também, então vocês ignorem o barulho da panela de pressão. Eu vou tá utilizando esse temperinho aqui também que eu comprei na feira. Pra me experimentar, ver como que ele é. Aí ó, eu não vou usar uma colher cheia. E aí ó, eu não vou usar uma colher que eu vou usar uma colher que eu vou usar uma colher que eu vou usar. Aí gente, por mais que esse temperinho aqui já tenha sal, você sempre prova o sal pra ver se tá do seu agrado, tá? Porque depois que a gente coloca a água, ele some com um pouquinho do sal. Aí eu coloquei um pouquinho de nada de sal aqui, pra ele ficar do jeito que a gente gosta, tá bom? Mas aí vai do seu gosto. Aí gente, como vocês sabem, eu tempero feijão com alho. Mas aí eu perguntei à minha mãe, minha mãe falou que não vou precisar colocar o alho. Vou colocar só o óleo e um pouquinho desse tempero aqui. Que ele vai substituir o alho, ó. Não vou colocar a colher cheia também, né? Porque eu não sei. Primeira vez que eu tô usando. Não sei se eu vou gostar. Não sei se eu vou gostar. Música Música Olha o estado da minha roupa, gente Vou ter que trocar de roupa Coloquei a roupa pra bater ali Vou ter que trocar de roupa, ficou todo molhado Come o feijão E fala se o feijão tá bom Pra aquele tempero que a gente comprou na feira Tá gostoso Bom? Bom Muito bom Muito bom Se tiver aí Na cidade de vocês Temperinho natural Vendo um pacotinho, acho que eu mostrei No vídeo que a gente foi na feira Recomendo vocês comprando Fica muito bom E substituir o alho Fritei uma Berigela também Só fritei mesmo, não empanei não Só passei sal nele e fritei Música Música Então, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Eu vou tá fazendo um bolo de banana agora, os ingredientes já tão ali no murinho, tá? Eu vou tá gravando pra vocês e tá armando um chuvão. Então, eu vou finalizar o vídeo de uma vez, porque eu tô com medo de faltar luz e eu não consegui postar o vídeo, tá bom? Eu ia até emendar o bolo de banana nesse vídeo, mas aí eu vou fazer ele separado, porque eu tô com muito medo de faltar luz e não dá pra me postar o vídeo, tá bom? Eu ainda vou fazer compra hoje ainda, vou gravar pra vocês também, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, curta, compartilha, comenta as sugestões de vídeo pra gente, continua se inscrevendo no canal, ativa as notificações, eu tô escorrendo suor. Ativa as notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo, tá bom? Eu já dei um jeitinho aqui na cozinha pra eu poder fazer o bolo, tá? Venha fazer parte da nossa família e junte-se a nós, valeu? Tchau, até o próximo vídeo.